Eu já perdi meu amor, suportei sofrimentos Já sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas ruas, perdido no tempo Confuso, arrasado, ferido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti por você foi amor, foi ternura Foi o pouco de tudo, foi a doce e loucura Foi desejo maior que eu já supontei O que eu sofri sem você foi horrível saudade Foi paixão violenta e...